Lá é alívio, vá! Lá é alívio, vá! Pasquei lá e não sento bem que vi Eu fui sincero Eu fui de novo Dois vídeos ainda seco Novo isso Os testes do tipo Estou rindo e quem me faz Não estou rindo Não estou rindo Eu não me lembro Vistar Vistar do ventre Vigilei Novo estamos прindo Porque os salve a ti Vos estão com o branco Vamos juntos, vamos! Vamos lá! O meu amor, o meu amor.